Hello, everyone! Ash Wednesday significa quarta-feira de cinzas. Listen and repeat. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma. Ash Wednesday is the first day of Lent. Ash Wednesday is the first day of Lent. Até a quarta-feira de cinzas do ano que vem, eu terei aprendido a falar polonês. By next year's Ash Wednesday, I will have learned how to speak Polish. By next year's Ash Wednesday, I will have learned how to speak Polish. Na quarta-feira de cinzas, os cristãos colocam cinzas em suas testas, em sinal de penitência. On Ash Wednesday, Christians place ashes on their heads as a sign of penitence. Faça agora uma frase com Ash Wednesday nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!